Salve, pessoal! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Diversidade. E no vídeo de hoje, nós vamos falar de alguns costumes brasileiros que eu estranhei quando cheguei aqui. Inclusive, muitos desses costumes eu continuo estranhando, mas aos poucos eu vou me adaptando com alguns, né? E se você já gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ajudar a divulgar esse vídeo para chegar para mais pessoas. E outra coisa importante é que você deixe seu like e comente alguma coisa, nem que seja uma vírgula, porque assim o YouTube vai entender que nosso vídeo é de relevância e vai levar para mais pessoas. Conto com você e vamos para o vídeo depois da vinheta. O primeiro costume que eu estranhei quando cheguei aqui no Brasil é a forma em que os mais novos se dirigem aos mais velhos, chamando eles pelo nome, nome próprio, entendeu? Por exemplo, se você vai se dirigir a seu tio e você chama ele pelo nome próprio, por exemplo, Gustavo. Você vai lá e chama Gustavo, e aí Gustavo, tudo bem? Bem, como é que é? Isso é uma coisa que para mim, acaba que não sou uma besta, sabe? É algo desconfortável, né? A palavra é essa. Porque desde cedo a gente é ensinado lá em casa que os mais velhos, quando a gente se dirigir para os mais velhos, temos que nos dirigir dessa forma, de uma forma um pouco mais formal, entendeu? Chamando eles de tio, chamando eles de senhor. E eu já vi isso, inclusive, não sou, não sei, o familiar, como também já vi nas escolas, na faculdade, por exemplo. E se dirigir ao professor e chamar o professor pelo nome próprio e tudo bem, não aconteceu nada. E como eu falei para o professor, é algo que de fato é desconfortável para mim, que desde cedo só me ensinaram a chamar o senhor, o senhor está bem. Inclusive, por falar nisso, não decidi, encontrei com minha tia na rua, e eu falei com ela, fui lá e me dirigia a ela. E aí, tia, tudo bem? A senhora está bem? Ela olhou para mim e disse, a senhora? Isso, mas não sou a senhora, quantos anos atrás que eu tenho? 60 anos? Não sei, não me interessa quantos anos a senhora tem. Está me chamando de velha? É comum, já vi isso muitas vezes. Falei, não, eu não entendi por que ela tinha falado aquilo, mas depois ela me explicou e falou, não, eu sou nova, pode me chamar pelo nome, não precisa me chamar da senhora como se eu fosse velha. Então, chamar pelo nome próprio aqui no Brasil é uma coisa normal, que para nós é algo desconfortável e que, inclusive, em Moçambique, é falta de respeito. Se você chegar lá e se dirigir para alguém e chamar pelo nome, é meio que falta de respeito. Me respeite, ô moleque! Eu entendo que isso aqui, inclusive, vai ter uma forma de intimidade, né, que mostra a minha intimidade, que eu já vi, inclusive, filhos chamando o pai, a mãe, pelo nome próprio. Então, revela essa ação de intimidade, de proximidade, enfim. What? E lá a gente usa algumas expressões, se fossem me referir a isso, né, para mostrar essa intimidade, que alguma das referências que a gente usa é meu velho, minha cota. Porém, isso é uma forma informal, que seria, talvez aqui no Brasil, minha coroa, mais ou menos, mais chamar pelo nome próprio é algo que... Com Moçambique, eu vejo que é impossível você chegar lá e chamar a sua mãe e eu... E aí, Ana, tudo bem? Tu me respeite, acabo de dar! Cadê, vacino de dar? Enfim, mas se eu entender, é questão de chão cultural mesmo. Então, muitas das vezes, quando eu escuto um pessoal chamado assim, é algo meio que desconfortável, tipo... É, né? Então, no Brasil... O segundo costume, que é normal para o povo brasileiro, porém, eu senti um pouco, é a questão de jantar. Muitas famílias brasileiras não têm o costume de jantar. Já em Moçambique, todas as famílias têm que jantar. Lá temos o mata-bicho, que aqui seria o café da manhã, temos o almoço e a janta. Inclusive, por falar de mata-bicho, essa expressão aí que a gente usa para café da manhã lá em Moçambique, tem um vídeo aqui no canal mesmo, que a gente fala sobre as expressões de gírias, né, moçambicanas, que... Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista lá, que você já vai ficar por dentro de ver se é gíria. Lá, a gente, café da manhã, a gente chama de mata-bicho. Enfim, você pode até não conseguir... Nem todas as famílias têm essa condição de matar-bichar, né? Que seria tomar o café da manhã, almoço, poderia ter... Porém, a janta é sagrada. Tem que ter janta. Em qualquer família que você chegar, vai ter janta. Já que no Brasil, não. De noite, ele toma, tem o café da manhã, tem o almoço, mas de noite é um outro café. Toma um café e... Tá tudo bem. Porém, como eu falei para vocês, isso é uma coisa que me pega um pouco. Que se eu não jantar, literalmente, não consigo dormir. O sono não vem. Se eu não jantar, eu preciso jantar, eu tenho que jantar. Fui criado jantando, eu preciso jantar, eu tenho que jantar. Inclusive, no desses dias, eu cheguei na igreja e comi uma fruta, tomei um café e falei, ah, eu acho que aqui dá para eu dormir. E quando deu duas da manhã, eu tô com fome. Quero comer, me dá comida. Fome dá pé, eu vou comer essa parede. Vou com certeza. Você já sabe o que aconteceu. Desci para jantar. Porque se eu não jantar, eu não consigo dormir. Então, em qualquer casa moçambicana que você chegar, qualquer casa, qualquer casa, pode ter certeza que tem jantar bicho, almoço e jantar. Jantar, jantar é indispensável na família moçambicana. Então, todas as casas têm jantar. Ninguém toma café para poder comer. É jantar. Comida. Por isso que eu quero jantar. Quero jantar, quero jantar e jantar. Você está gostando do meu vídeo e ainda não é inscrito? Não se esqueça de se inscrever. Dê essa força para nós e deixe seu like e ajude a compartilhar com mais pessoas. Não se esqueça de deixar o like. E o costume, questão da faculdade, na apresentação. Aqui vocês chamam mais de seminário. Lá a gente fala que é apresentação. Um trabalho que o professor dá para a gente apresentar na turma. A gente chama de apresentação. Geralmente, lá em Moçambique, a gente tem uns grupos formados. São cinco pessoas. Vamos ser cinco pessoas para poder apresentar o trabalho. E quando chega lá, as cinco pessoas sentam. Justamente para poder realizar, inclusive, o conteúdo. Enquanto que uma pessoa do grupo vai lá na frente e vai falando a parte que está responsável por ela. Aí, quando termina, já é tudo organizado. Que em determinada fala a pessoa vai terminar. E quando essa pessoa termina, ela vai e senta. E a próxima pessoa, automaticamente, já levanta e continua a apresentação do trabalho. Ao passo que aqui não. Aqui é uma coisa que eu estranhei, inclusive, quando fomos na nossa primeira apresentação. Porque aqui vai e para todo mundo na frente. Fica lá todo mundo em pé e um vai falando. Enfim, para mim, foi algo desconfortável. Porque todo o meu ensino médio, a gente apresentava dessa forma. Que ficava todo mundo sentado. Que, inclusive, até eu acho um pouco mais organizado. Você fica lá sentado. Um vai apresentando. Se quer usar quadro, usa. E se terminou, a gente já sabia qual é o momento certo que ia terminar. Ia, voltava, sentava. E o próximo levantava o elemento do grupo e apresentava. Sei lá, eu senti mal. E é isso que eu falei. São alguns shows, né? Até culturais. Aí, lá na frente, na apresentação, está todo mundo lá em pé. Às vezes você quer usar o quadro, mas não pode usar. Aí, quando está usando o quadro, os seus colegas viram para poder olhar. Entendeu? Acaba que se torna aquela coisa meio que é até desconfortável com o pessoal parado aí na frente. Entendeu? Em parte, é bom porque, como eu já ouvi uma colega falando. Eu falei, ah, está aqui. Caso um queira complementar, já está aí na frente, já complementa, já ajuda o próximo. Porém, geralmente, a gente faz o quê? Você anota se alguma coisa que você queria complementar. E, no momento em que você for apresentar, você já dá aquela complementar. Entendeu? Já falou. E queria aqui complementar isso. Enfim, é mais uma questão de costume. Eu acho que ficaria até mais cômodo, mais espaçoso. Daria mais liberdade do que todo mundo lá na frente. E isso é uma das coisas que eu estranhei. Inclusive, ainda estranho. Hoje eu já apresentei o trabalho na semana passada. E, quando cheguei lá para apresentar o trabalho, aí, sei lá, tipo, dá aquela vontade de falar Sente, por favor. Mas, isso já vem em muitos lugares, inclusive em muitas salas. Então, é algo costume. Eu tenho que me acostumar com isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo aqui no final. Não se esquece de deixar seu like. Comentar aqui. Mesmo que seja uma vírgula. Que assim, o YouTube vai entender que nosso vídeo é de relevância e vai levar para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu, que vai gostar. Com seus pais, com seu familiar. Divulgue esse vídeo e ajude o canal a crescer. E eu conto com vocês que espero, em breve, estar trazendo mais vídeos e mais coisas que me deixaram chocado. Dessa vez, eu só trouxe três. Mas, ainda existem muitas outras coisas que eu fiquei chocado. E, se gostou, não se esqueça. Compartilhe com mais gente. Desde já, aquele abraço e gratidão. Gratidão, gratidão. Valeu. Até o próximo vídeo.